A décima terceira regra de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias diz cremos em ser honestos e verdadeiros. Mas será que a Igreja segue esse mesmo princípio? Continue assistindo o vídeo de hoje e você vai descobrir a resposta a essa pergunta. Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para compartilhar com você o meu aprendizado sobre a história, a doutrina e práticas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem censura, mas com respeito. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, tire um minutinho agora e faça isso. Curte o vídeo, deixe seu comentário também e não se esqueça de acionar o sininho para ser comunicado quando novos vídeos forem ao ar. E se você está procurando uma comunidade de apoio, onde as suas perguntas, suas dúvidas serão todas bem-vindas, um lugar para desabafar, buscar informação ou para entrar em contato com pessoas que deixaram o mormonismo e vivem uma vida feliz, espiritual e com propósito, procure por Mormonismo Sem Censura Grupo de Apoio no Facebook. Bom, o assunto de hoje é honestidade. E o contraste entre ela e o conceito conhecido na Igreja como mentir pelo Senhor. No show humorístico americano Seinfeld, há um personagem chamado Jorge Constanza, cuja característica principal é ser mentiroso e encontrar formas de justificar as suas mentiras para si mesmo. Os fãs do show compilaram a lista de 14 regras do Jorge Constanza sobre a mentira. Vejamos algumas delas. Não é mentira se você acredita. Não é mentira se beneficia outra pessoa. Não é mentira se todo mundo sabe que você está mentindo. Não é mentira se a outra pessoa sabe que é a verdade. Não é mentira se ninguém pode provar que é. Não é mentira se ninguém te pegar. Não é mentira se você cruzar os dedos. Não é mentira se ninguém se importa. Agora, claro, esse é um show de humor. E na igreja, obviamente, é diferente. Não é mesmo? Será? Vamos começar com a definição oficial de mentira, ensinada a todo o converso da igreja, direto do manual da classe de princípios do evangelho. A lição número 31 fala sobre honestidade. E ela diz o seguinte, abre aspas. É necessário que sejamos completamente honestos para conseguir a salvação. Mentir é enganar intencionalmente os outros. Existem muitas formas de mentira. Quando dizemos coisas que não são verdadeiras, somos culpados de mentir. Podemos também intencionalmente enganar os outros com um gesto ou com um olhar, pelo silêncio ou por dizer apenas parte da verdade. Sempre que, de alguma forma, levarmos as pessoas a acreditarem em algo que não é verdade, não estamos sendo honestos. As pessoas honestas dizem apenas a verdade, mesmo que isso resulte em desvantagem para si mesmas. Fecha aspas. Entre os membros da igreja, existe sempre o pressuposto de que tudo que vem do profeta, dos apóstolos e da sede da igreja é confiável e verdadeiro, enquanto que tudo que vem dos críticos da igreja é questionável ou mesmo mentiras anti-mormon. Por isso, quando um crítico relata fatos controversos sobre a história da igreja, a primeira coisa que sai da boca do membro fiel é qual é a fonte. Curiosamente, eu jamais vi um membro fiel perguntar isso sobre o material da igreja, e nem mesmo sobre as explicações dos apologistas. Se está no site da igreja ou no livro santos, deve ser verdade, não é mesmo? Mas será? O profeta Russell M. Nelson disse em seu discurso de 2019, intitulado O Amor e as Leis de Deus, o seguinte, abre aspas, A verdade não se encontra no Google, e certamente não se encontra naqueles que saíram da igreja. Os apóstolos são ordenados a ensinar a verdade, e sempre o farão. Fecha aspas. Contudo, antes de fazer uma pequena lista de exemplos das mentiras contadas pela igreja, praticamente desde a sua fundação, precisamos entender como a definição de mentira dada no Manual de Princípios do Evangelho é interpretada pelos apóstolos da igreja, especialmente quando se trata de assuntos controversos sobre a sua história. Em setembro de 1993, a igreja escomungou cinco intelectuais e desassociou outro. Seis intelectuais ao todo passaram por processos disciplinares, em estacas diferentes, no espaço de apenas duas semanas. Esse grupo ficou conhecido como o September 6, ou o 6 de setembro. Não o dia 6, mas os seis intelectuais. Todos foram disciplinados por apostasia, por terem publicado livros ou artigos com uma visão sobre a história e doutrina da igreja que não estava de acordo com a narrativa dominante propagada pela igreja. Naquele mesmo mês, o apóstolo Dallin H. Oaks, que foi advogado e juiz, deu um discurso na faculdade de Direito da BYU. O título do discurso dele é Ensinamentos do Evangelho sobre Mentir. O discurso é absolutamente enfadonho. Mas traz revelações fascinantes se lido cuidadosamente. Por isso, sugiro a leitura do texto completo. O link você encontra na descrição desse vídeo. O apóstolo começa dizendo que mentir é uma abominação, que Satanás é o maior enganador, que sua arma mais eficiente são meias-verdades, e assim por diante. Até aí, nada de novo. Ele fala ainda que o conceito chamado por alguns de Mentir pelo Senhor é algo errado. Oaks também condena a prática chamada de pseudoepígrafa, e explica como escribas inescrupulosos do passado usaram essa tática escrevendo textos de seu próprio punho e atribuindo aos personagens com autoridade religiosa, para dar aos seus textos autoridade doutrinária. Interessante que uma das teorias que vem crescendo em força com respeito à origem dos cinco primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, diz que eles foram criados exatamente dessa forma, e teriam sido escritos por diversos autores ao longo do tempo, que se fizeram passar por Moisés. Pseudoepígrafa é também a explicação que vem se tornando prevalente entre os apologistas da igreja, para explicar o livro de Abraão. Agora que a evidência nos leva a concluir que os papiros que Joseph Smith disse ter traduzido não tem nada a ver com o texto presente no Impérola de Grande Valor. Os apologistas agora tentam nos convencer que os papiros serviram apenas como conduíte para receber revelação. Então, se Joseph escreveu algo como se fosse Abraão, falando, ele estava na prática fazendo pseudoepígrafa, ou a mesma prática inescrupulosa condenada pelo apóstolo Oax. Mais adiante, em seu discurso, o apóstolo Oax explica algo muito interessante. Ele diz que, abre aspas, há uma distinção muito grande entre dizer uma mentira e não dizer tudo o que se sabe. Fecha aspas. Em outras palavras, mentir e esconder a verdade são duas coisas muito diferentes. Ele tem a audácia de insinuar que as mentiras ditas pela igreja, seus líderes e os membros sobre a poligamia foram apenas uma ocultação da verdade. Quando sabemos que, na verdade, Joseph Smith mentiu descaradamente sobre isso e levou outros participantes da poligamia a mentirem também, até mesmo em declarações juramentadas, escritas e assinadas. Ele cita algumas escrituras onde Deus teria ordenado seus profetas a não escreverem tudo o que eles haviam aprendido. Curiosamente, todas as escrituras que ele cita foram escritas por Joseph Smith, no Livro de Mormo ou em Doutrina e Convênios. E isso justificaria os líderes da igreja esconderem partes da verdade. Ou seja, falarem apenas meias verdades. O apóstolo Oates ensina que, abre aspas, quando a verdade é constrangida por outras obrigações, o resultado não é falsidade, mas silêncio por um tempo. Fecha aspas. Santo Agostinho é também citado por ele. Abre aspas. Você já deve ter visto em filmes americanos quando a testemunha em um julgamento coloca a mão sobre a Bíblia e jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Pois é, isso acontece em julgamentos aqui nos Estados Unidos, sim. Mas a tradução correta, na verdade, seria você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Nesse discurso, o Elder Oaks sugere que tanto em assuntos legais como em aqueles envolvendo convênios religiosos, deveríamos ter uma interpretação mais sofisticada dessa expressão. Ele prossegue ensinando como deixar de lado a parte que diz toda a verdade. E ele ensina como justificar deixar partes da verdade de fora quando não nos sentimos obrigados a falar toda a verdade. Veja bem como os líderes da igreja e apologistas conseguem ter a consciência tranquila, mesmo escondendo de mim e de você, por muitas e muitas décadas, que Joseph Smith era um caçador de tesouros, que traiu Emma dormindo com adolescentes que moravam em sua casa, inclusive meninas que ele havia informalmente adotado, que mentiu sobre poligamia e assim por diante. Basta eles conseguirem justificar em suas cabeças que eles não têm nenhuma obrigação moral de dizer toda a verdade. E eles continuarão dignos da recombração para o templo, para a qual um dos requisitos é a honestidade. É mais ou menos assim. Se eu estiver vendendo meu celular semi-novo e com uma bateria defeituosa que só dura por uma hora, e o comprador perguntar para mim quanto tempo a bateria dura, aí eu tenho que dizer a verdade e somente a verdade, revelando assim que a bateria dura apenas uma hora. Mas se o comprador não perguntar nada, eu não preciso dizer toda a verdade. E não terá nenhum problema cobrar o valor de um celular em perfeitas condições. Talvez eu justifique na minha cabeça que o comprador terá tomadas disponíveis em todo lugar e que a bateria só durar uma hora não tem problema nenhum. Se você acha que deixar o comprador ser enganado na compra de um celular porque eu não revelei o problema é desonesto, quanto mais honestidade não deveríamos esperar de uma instituição que requer de você a consagração de tudo, do seu tempo, talentos e tudo com o que o Senhor lhe tenha abençoado ou venha a lhe abençoar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mesmo que tenha que tirar a comida da mesa da sua família para assim fazê-lo. Ao decidir não dizer toda a verdade para você, a Igreja reduz o seu arbítrio. E nós sabemos muito bem de quem era o plano que nos privaria do nosso arbítrio, a fim de nos salvar. O Elder Oaks, uma testemunha especial de Jesus Cristo, termina com um convite aos advogados para serem sofisticados ao decidir se eles devem dizer toda a verdade ou não em cada situação, considerando outras obrigações, sejam elas legais ou dos convênios que eles fizeram na Igreja e no Templo. Ou seja, ele está falando para os advogados, mas em seu discurso, certamente se aplica à esfera religiosa também. Mais à frente, veremos um escândalo que aconteceu pouco mais de um mês depois desse discurso, onde o apóstolo Oaks foi desmascarado depois de mentir em uma entrevista a um jornalista sobre os seis intelectuais excomungados e desassociados em setembro de 1993. Outra famosa lição sobre a importância de esconder a verdade dos membros da Igreja foi dada pelo apóstolo Boyd K. Packer, dez anos antes do Elder Oaks, em agosto de 1983, em um simpósio para os professores do sistema educacional da Igreja, incluindo professores do seminário, instituto e da BYU em geral, no começo do ano escolar, onde os alunos iriam aprender sobre doutrina e convênios e a história da Igreja. Eis o que o apóstolo disse aos professores no discurso chamado O Manto é muito, muito maior que o intelecto. Abre aspas. Há uma tentação para o escritor ou professor de história da Igreja de querer contar tudo, quer promova a fé ou não. Vocês, professores do seminário, e alguns de vocês, homens do Instituto e da BYU, estarão ensinando a história da Igreja neste ano letivo. Esta é uma oportunidade inigualável na vida de seus alunos para aumentar a sua fé e o testemunho na divindade desse trabalho. Seu objetivo deve ser que eles vejam a mão do Senhor em todas as coisas e em todos os momentos da Igreja, desde o início até agora. Algumas coisas que são verdadeiras não são muito úteis. O escritor ou o professor que tem uma fidelidade exagerada à teoria de que tudo deve ser dito está lançando uma base para o seu próprio julgamento. Você não faz bem em divulgá-la, pois ela pode ser lida por alguém que não tenha maturidade suficiente para a história avançada. E um testemunho em estágio de muda pode ser então esmagado. Não espalhe germes de doenças. Fecha aspas. Tanto que eu poderia falar sobre esse discurso terrível. Ah, o contorcionismo intelectual que os apologistas têm feito para justificar as palavras desse homem que eu um dia admirei como representante de Jesus Cristo. Para garantir que você tem acesso ao contexto completo, eu estou colocando na descrição do vídeo os links para a transcrição do discurso do Elder Packer e também para a explicação apologética que tenta convencer você sobre o que o Elder Packer quis dizer. Quanto a mim, eu prefiro analisar o que ele realmente disse. Veja que ele chama o desejo de contar toda a verdade de tentação. Como se ser honesto fosse um pecado. E o desejo de assim fazê-lo viesse do diabo. Então, ele explica algo que o Elder Oaks falou no discurso que acabamos de analisar. que há outras obrigações em jogo que se sobrepõem à verdade e à honestidade. A obrigação dos profissionais do Instituto e Seminário é de fortalecer o testemunho dos estudantes. Então, qualquer verdade que não servir a esse propósito deve ser omitida. Abre aspas. Algumas coisas que são verdadeiras não são muito úteis. Fecha aspas. Então, ele diz que o professor que descumprir esse mandado estará lançando a base para o seu próprio julgamento. Mas o que isso significa? Repare que essa ameaça ou, se preferir, aviso tem duplo sentido. Você talvez pensou que ele esteja se referindo ao julgamento de Deus que condenaria os professores por ensinar toda a verdade. O que em si só já é um absurdo se pensarmos bem. Condenar alguém por dizer toda a verdade não parece algo que Jesus Cristo nem a sua igreja fossem jamais fazer. E ainda assim é o que a igreja vem fazendo desde o princípio e continua fazendo ainda hoje. Eu mesmo já fui ameaçado. Mas a minha presidência destaca até agora ainda não teve a coragem de seguir adiante. Pelo menos não ainda. Para entender o segundo significado no aviso do apóstolo precisamos entender que ele, Aldepeca, era também membro do conselho administrativo do sistema educacional da igreja. Ou seja, em termos simples ele era um chefe desses professores. Então, o julgamento ao qual ele se refere também envolvia o emprego deles. E da forma como o sistema de aposentadoria desses professores funciona aqui nos Estados Unidos, ser demitido pode representar perder uma quantia vital do fundo de pensão e de aposentadoria privado mantidos pela igreja. Ou seja, o risco para o professor que resolvesse contar toda a verdade era muito mais tangível e real nessa vida e não somente no mundo vindouro. O Aldepecker chama contar toda a verdade de história avançada para a qual as mentes dos jovens podem não estar preparadas. Você já ouviu alguém na igreja evitar um assunto porque é abre aspas doutrina profunda? Pois é, aqui vemos o mesmo princípio em ação. Como disse o apóstolo Oaks, a estratégia é o silêncio por um tempo. Tempo esse que pelo jeito pode ser a sua vida inteira já que nem os somos sacerdotes, patriarcas ou presidentes destaca sabiam toda a verdade. Pelo menos até os podcasts na internet obrigarem a igreja a contar mais da verdade para os membros para tentar conter a hemorragia. O apóstolo então fecha com chave de ouro chamando a verdade completa de um germe o qual não deveria ser espalhado. Um germe de doença que não pode ser espalhado mas sim substituído por meias verdades cuidadosamente escritas para manter os membros ignorantes e obedientes. Décima terceira regra de fé Cremos em ser honestos e verdadeiros. Aula de princípios do Evangelho Podemos também intencionalmente enganar os outros pelo silêncio ou por dizer apenas parte da verdade. Sempre que de alguma forma levarmos as pessoas a acreditar em algo que não é verdade não estamos sendo honestos. Fecha aspas. Isso dói em você? Certamente doeu em mim descobrir que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a qual me fizera consagrar tudo para ela tinha sistematicamente fraudado minha confiança ao longo de mais de duas décadas da minha vida roubando de mim e de você o arbítrio o qual só pode ser realmente exercido quando temos acesso a informação informação que o Helder Pecker disse não ser útil e que o apóstolo Oaks disse que deveria ser ocultada por um tempo mas não termina por aí na sua dor você pode estar tentando justificar na sua cabeça como eu também fiz que isso foi há muitos anos atrás hoje a Igreja é completamente transparente tem os textos sobre os tópicos do Evangelho tem os dois volumes do Livro Santos está falando sobre a pedra no chapéu e assim por diante será que a Igreja se arrependeu mesmo de sua desonestidade? Vejamos o que outro apóstolo Jeffrey R. Holland ensinou de forma veemente em 2018 aos profissionais pesquisadores de assuntos religiosos da BYU no Maxwell Institute for Religious Scholarship sobre falar toda a verdade o Maxwell Institute for Religious Scholarship é o departamento da BYU que emprega a maioria dos apologistas profissionais da Igreja é a entidade que gera a grande maioria do material apologético usados pelos defensores ou apologistas da Igreja que você vê espalhados pela internet sejam eles profissionais semiprofissionais ou apenas entusiastas fiéis nesse discurso para os professores universitários o apóstolo Holland começa estabelecendo a sua autoridade não somente eclesiástica mas institucional também afirmando que ele é o presidente do conselho executivo da direção da universidade e fala em nome de todos os conselheiros ou seja não é somente o apóstolo que está ali falando mas sim o chefe deles e que isso fique bem claro desde o começo de seu discurso semelhante ao que o Pecker disse 35 anos antes Holland disse o seguinte abre aspas na busca da verdade nem todas as verdades têm a mesma importância fecha aspas solta assim sem o devido contexto a frase parece óbvia e até de bom senso até que compreendamos o que ele realmente está dizendo ele continua dizendo que abre aspas se tivermos que escolher entre o intelecto e a fé a fé sempre importa mais fecha aspas o que é algo muito interessante especialmente no ambiente acadêmico universitário onde a razão e a busca completamente desimpedida da verdade deveriam ser a meta principal para os apologistas profissionais da BYU a ciência e a razão são valiosíssimas enquanto puderem ser usadas como ferramentas para reafirmar os dogmas e asserções da igreja no momento em que a mesma ciência contradisser o que a igreja quer que você acredite passa a ser loucura dos homens apostasia etc eu já vi em outro lugar que não me lembro agora no momento que o mandado dos apologistas é não deixar perguntas sem respostas não deixar lacunas abertas não há compromisso em encontrar a verdade apenas em dar uma resposta por isso até vemos argumentos inteligentes e razoáveis mesclados com filosofias dos homens quer dizer força do hábito mesclados com argumentos medíocres e sem lógica em sites e canais apologéticos espalhados por aí tudo soa muito inteligente e tem o selo de aprovação de uma universidade mas nem tudo que reluz é ouro como diz a minha mãezinha o Alder Holland segue relatando de uma forma bem dura uma auditoria que foi feita no Instituto Maxwell e como o resultado foi alarmante pois os professores universitários aparentemente estavam se tornando acadêmicos demais e preocupados mais com ensinar toda a verdade do que em defender a igreja abre aspas amigos o que estamos pedindo a vocês é difícil é exigente está entre os desafios mais difíceis que podemos lhes dar sabemos que vocês não terão credibilidade em todos os círculos se forem considerados não ter substância acadêmica e forem categoricamente apologéticos em todo o tempo mas você também não pode jamais se dar ao luxo de ser percebido como um fracasso no serviço religioso maior dessa igreja tudo o que podemos pedir é que você ore jejue se esforce e sue para encontrar o seu caminho fecha aspas e aí o apóstolo fala a parte mais importante do seu discurso inteiro abre aspas e então se houver algum erro que seja em favor de seus convênios e de suas convicções de fé prometo que o conselho não voltará em cinco anos nem mais tarde para lhe punir dizendo que você cometeu um erro ao fazer isso fecha aspas percebeu a ameaça no final então é isso como você pode ver hoje para os recém-conversos e a população em geral da igreja é ensinado que omitir a verdade é o mesmo que mentir então você tem que revelar tudo sobre a sua vida nas entrevistas com o bispo senão você se sentirá culpado e não irá para o reino celestial mas os líderes da igreja não estão vinculados a esta mesma regra quando se trata de contar a verdade para você eles podem manter sigilo por um período que pode ser a sua vida inteira e quando se trata dos funcionários da igreja do seminário e do instituto da BYU falar toda a verdade é como espalhar um germe de doença e certamente pode custar o emprego e sua aposentadoria tenha isso em mente da próxima vez que você for decidir se deve acreditar nas explicações de apologistas do livro santos ou nos materiais publicados no site da igreja quanto a mim prefiro ficar com a definição do manual de princípios do evangelho mentir é enganar intencionalmente os outros não importa se por falar a mentira por esconder a verdade ou dizer apenas a metade dela quando a igreja mente para você ela está limitando o seu livre-arbítrio e lhe conduzindo a tomar decisões que talvez você não tomaria caso soubesse a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberdade de escolha só existe realmente quando sabemos a verdade então a minha pergunta para os 15 homens que a igreja chama de apóstolos de Jesus Cristo é a seguinte você se esforça em ser honesto em tudo o que faz? é, essa é a pergunta da recomendação para o templo e a resposta deles já sabemos pois o Alder Ballard já deu em 2017 no face a face para os jovens ele disse abre aspas somos tão transparentes quanto sabemos ser fecha aspas sempre o jogo de palavras note que ele não disse que eles são 100% transparentes mas sim tanto quanto eles sabem ser e depois das palavras dos apóstolos Packer, Oakes e Holland agora você sabe que tipo de transparência e honestidade o apóstolo Ballard estava se referindo bom por hoje é só mas não perca o próximo vídeo onde eu vou compartilhar com você alguns exemplos de líderes da igreja colocando em prática esses ensinamentos delineados nesse vídeo sobre mentir pelo Senhor lembre-se de curtir o vídeo se inscrever no canal e deixar seu comentário e eu encerro hoje com o seguinte slide resumindo a lição de hoje com as oito regras da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sobre mentira estilo Jorge Constanza um abraço e até a próxima sem censura mas com respeito não é mentira se você esconder só por um tempo não é mentira se você puder racionalizá-la não é mentira se for por uma boa causa não é mentira se for sagrado demais para dizer não é mentira se você não for obrigado a dizer a verdade toda não é mentira se a verdade for incriminar você não é mentira se você disser parte da verdade não é mentira se você tiver feito convênios de guardar segredo se você gostou desse vídeo lembre-se de curti-lo se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo para mais vídeos como este acesse um dos links que aparecem na sua tela agora ou visite o canal Murmonismo Sem Censura